Na frente, mãozinha na frente, todo mundo, vem! Rebola, rebola, agora comigo! Rebola, vem do ziriquito É merda! Rebola, vem do ziriquito balançar Eu gosto da beca colada Eu gosto da beca de samba Olha o pezinho, faz assim, mãozinha na frente, balança o pescoço, todo mundo Ziriquito, ziriquito, ziriquito Rebola, vem do ziriquito Rebola, vem do ziriquito Rebola, vem do ziriquito balançar Eu gosto da beca colada Vem do ziriquito balançar Vem do ziriquito balançar Eu gosto da beca de samba Olha o pezinho, faz assim, mãozinha na frente, você não dança não, é? Dança assim, vai! Ziriquito, ziriquito Daqui a pouquinho, vai passar um documentário E nas aulas dessa cidade doida Vem assim, ó Rebola, vem do ziriquito Rebola, vem do ziriquito Vem do ziriquito, vem do ziriquito Rebola, vem do ziriquito Rebola, vem do ziriquito Solta a salva Alice Arrebenta a bonete Carrapinho, show Oh, velho assado Solta o tocadão Louca Louca Tá uma brigadinha Tá uma agachadinha Você tá soltinha Louca Louquinha Tá uma brigadinha Tá uma agachadinha Todo mundo balançando no Pinote Louca 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 Parabéns Essa é mais uma do Pinote Para você Tá uma patinha Amaciada Tá querendo aqui Amarro Pelotinha E seu jorzino Devagar Com a estrela Riquinha O Pinote Se medimento Pinote Se medimento Pra baixo Se medimento Quero ver O Pinote Se medimento Se medimento Pra baixo Vai A gachada Se medimento Se medimento Pra baixo A mulherada Rodem Se medimento Se medimento Pra baixo Se medimento Se medimento Louca Louquinha Tá uma brigadinha Tá uma agachadinha Você tá soltinha Louca Tá um pinote Tá uma agachadinha Tá uma agachadinha Que no pé do chão A måcadinha Eu tenho um pinote Entre o Yin Entre o Marí Se medimento Com a estrela Que no pé do chão É uma agachadinha Para baixo Você tem um pessoal E seu jorzino Devagar Mostra Riquinha Revin É uma agachadinha Mozul Pit Ele tem uma agachadinha Se movimenta, se movimenta, se movimenta Pra baixo, pra cima das areia Que arrependa e vira, vai E movimenta, menina Pra baixo, pra cima, eu quero ver Ô, cara, tá empilhadinha Dá uma bechadinha, você é da sozinha Ô, cara, tá empilhadinha Essa é a sua que o Pinó te traz para você É a sua que o Pinó te traz para você É a sua que o Pinó te traz para você Tá querendo me amar, tá louquinha Se eu me junto devagar, mostra a arrependa O Pinó, se movimenta, se movimenta Pra baixo, pra cima, eu quero ver E o Pinó, se movimenta Se movimenta, pra baixo, pra cima, eu quero ver E o Pinó, se movimenta, se movimenta Pra baixo, pra cima, eu quero ver E o Pinó, se movimenta Se movimenta, pra baixo, pra cima, eu quero ver Ô, cara, tá empilhadinha A uma bechadinha, você é da sozinha Ô, cara, tá empilhadinha A uma bechadinha, você é da sozinha Ô, cara, tá empilhadinha Ô, cara